Salve tropinha, tô na área hein pai, o pai tá na área hein, eu tenho as novidades pra vocês, a gente tá milionário pai, Magalhães trabalhou até ficar milionário, mentira, foi o Alisson God que deu um milhão pra nós, o Alisson deu um milhão pra nós e deu uns carrinhos de presente mano, ó uma moça ali, oi moça, será que é a Mirela? Tá dormindo, tá dormindo Tá dormindo? Aham, acho que eu conheço ela Vamos ver se é Mirela, tá dormindo ainda Ó que top mano, porta-mala da mina Caraca moça, seu carro tem suspensão a ar? Tudo bem? Mentira, aqui a gente acordou junto Então, pra você ver Eu falei, eu conheço esses cabelos lindos, longos e azuis hein Então E aí Tudo bem, tô contigo Tudo bem, o que que você ia falar, que eu não entendi? É, eu comprei um carro Sério? Uhum Mostra ele pra mim, eu também tô com um novo aí Sim, deixa eu ver aqui Não, então É esse aqui Caraca, mas você tá que dói hein Me leva pra não rolar nessa nave aí Aqui, acabei Tipo, eu acabei Tipo, quem comprou foi eu e minha irmã, entendeu? Nossa, mas vocês tão chique mesmo Quanto custa o carro desse aí? Foi baratinho, acho que foi 350 só 350 reais? Não Não, é da cidade Aqui da cidade mesmo 350 mil? Mas você tá toda sem dinheiro assim? Ué, eu trabalhei A minha irmã me ajudou também Será? Que bom, né? Parabéns, viu? Pela conquista de vocês Ah, valeu Valeu E agora? Que que não vai armar? Bora dar um rolezão nesse carro aí Ou sei lá Que que você acha? Ah, bora Eu tô mesmo Bora Então bora Quer dirigir? Pode dirigir Posso dirigir? Pode Eu sou maluco, hein Cê sabe Não, tranquilo Pode ir Mas ele já tá tunado, é? Dá um Nossa, a gente lutou pra conseguir pelo menos um dinheiro pra tirar ele Nossa 35 mil A cada 15 dias Eu preciso Ah, viu? Eu tô te devendo um negócio assim Preciso te dar uma coisa O que? Um dinheirinho que nem se trabalhou, né? Ah, tranquilo Qual que faz aí? Ai, meu Deus É fuga dos homens Eita Assim que era com nós É, mas eu achei que esse carro era mais rápido assim É, quanto que ele bate, esse carro aqui? Eu não sei Vem aí, faz um teste Ai, se nós querem um buraco Cê tem coisa pra arrumar o pneu? Vamos comprar aqui, peraí Não Ah, tá bom Você compra aí Vamos comprar aqui, peraí Uhum Ah Dê seu like aí, tropa Só bora Tropinha, olha só quanto que dá esse dinheiro, mano Eu nem gostei dessa roupa aqui Deixa eu ver Acho que... Tendência Dá um teneral aí Teneral Uma voltinha Caraca Mas cê tá com um popô bonito, hein? Cê tá treinando? Tô, tô sim Fazendo academia Viu? Essa camiseta é do que? É de Grêmis? De time? Sim Que time é esse aí? Ajax? Não sei não É do Ajax? Só pedi Eu não sei Não Eu não sei, só pedi lá Ah, eu prefiro Ser com as outras camisetas Se for usar de time Eu usei do Corinthians Porque é mais top Sim É, a minha irmã tá usando o Flamengo Ah, é? Coloca o do Corinthians Sim, é legal Sim, no Corinthians também Flamengo da Crops Sabia? Uhum É isso tudo, não? É lógico, né? Isso lucrou bem, né? Isso trabalhou muito Nossa Limpamos vários cachos E outras também, né? Mas tipo... Tipo o quê? Será que eu fiz isso tudo? Sem o meu? Será? Quase tudo É que você também conquistou meu coração, né? Então tem mais esse valorzinho a mais aí É isso Tá, mas é... Sim Mas eu fiz um negócio aí seu Eu tô nervosa Meu? Tá nervosa? Pera aí Deixa eu ver quem tá me ligando, né? Você vai... Pera aí Tá, tá bom Labigodito! Fala, meu amigo! E aí, doidão? Onde é que tu tá? Tô aqui com a minha... Criopatra E tu? Qual das? Que é o quê? Qual das? Tá maluco, é? Ah, não sei Melela, doido Tá, onde é que tu tá? Você tá aqui no... Onde é que tu tá, Melela? No posto? É, no meu ladinho Ah, eu vou pra praça Eu vou dar um... Vou pegar lá na praça Fazer um movimento Vai lá que eu vou colar lá Falou Demorou, demorou Tá calor, né? Tá gostoso hoje Sim, tá calor Tá calorzinho assim, né? Pera aí O que você falou aí Que você quer conversar comigo? Tô nervoso, hein? Não É porque... Vamos lá nessa conversa Lá no... Sim No local Pera aí O que que tá pegando o tropo? Tô gostando nada disso, hein? Você sabe que eu sou ciumento, hein? Não, mas é um negócio de ar passado Deixa que... Tá bom Pera aí que ele vai conversar, então 130, ele já chega, né? É, então Mas vamos ver o final dele Eu não sei se a cidade aqui Tá com problema de velocidade, assim, sabe? Ah, entendi Porque... O meu carrinho de 10 Eu tava pegando 130 É sério? Sim Eu acho que os caras fazem isso pra poder atonar, né? Então, bora Vamos testar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, ai, ai Vamos testar ele, tropa Bora, hein? Vamos ver, ó 140 Você tá vendo aí no painel? Tô 157 É, 170 deu ali 160 165 Vamos ver na baixadinha, né? Sim Qual que é o máximo que você foi? Ah, acho que foi 160, por aí Não, ele é top, vermelhão Pássima tensão, né? Sim É estranho Porque era pra ter vindo azul, entendeu? Ai, sabe Azul? É, porque lá na página Quando ele estava mostrando, né? O folheto Tava azul Ah, mas aí você vai ter que trocar a cor Eu acho que agora Sim Nossa, 10 contas, cor Ai, eu comprei quase um ponto Meu Deus É esse o valor? O ponto é 20 mil, o pontinho Não, mas pra pintar assim, tá? É, é caro, bicho É louco Não vou pintar não, amor Pode ficar aí Não, vermelhão tá chave Tá ótimo Ó, 170 mesmo Acho que o máximo é isso Vamos ver, vamos ver Tem um turbo aqui Ah, se é bom pro turbo Eu acho que dá um legalzinho É, então Mas, ai, não sei qual é o valor É caro também Ó, eu acho que o Destino juntou a gente, viu? Descordou junto Mas dormiu junto Sim Acho que foi, né? Deixa o Nectro Eita, me siga Ele é bom pra Drift, hein? Muito bom Então, dá uma pressão também Recordamente, velho Certa Fazer uma corridinha também com esse cara Ó, verdade, verdade Você acredita que eu tinha Eu tinha quatro Ingressos de corrida E um desgramado Me desmaiou na praça Uma vez eu perdi os quatro Nunca mais vai ser o cara Se eu acertar, eu mato ele Nossa Aí foi Ah, fiquei bravo O que você tá querendo falar comigo, minha parção? Não, mas é uma coisa passada Não, mas eu quero saber Sabe que eu sou curioso? Não, é porque Né, tinha um negócio aí Do seu irmão Mas não Entendeu? Não, fala aí Eu encontrei com ele hoje, acredito E aí? Eu tava com ela Falei com ele Ele tá diferente Ele tem meu cabelo, né? Tem meu cabelo de preto Então, ele falou pra mim Que ele ia me descer na paisagem Na paisagem Na aparência dele E eu não vim ainda não Vou ver daqui a pouco, né? Eu ia procurar você primeiro, né? Minha diosa griga Não, me conta Eu quero saber Eu sou curioso Jogo aperto Sim Não, então Mas não Deixa quieto Deixa quieto Não, eu quero saber Não, é porque era uma coisa Tipo, nossa Entendeu? Que eu ainda não sei Que rolou Porque Nossa Porque eu acordei Uma dor de cabeça Sabe? Uma dor de cabeça É... Eu não tinha mais nada Comendo A gente foi assaltado Doida Eu acho Foi? Eu acho que sim Porque eu também fui parar no hospital Eita Mas Tá melhor? Eu tô Eu tô com uma cicatriz aqui Cadê? Eu nem sei onde é que foi Sério? Tô meio que perdido também Ai, entendi Mas e aí E a gente? Qual que vai ser nessa história? Então, né? Não sei A gente Amizade também é muito boa Vai depender de você, viu? Sério? Lógico Margarita tudo, tudo Entendi A gente vai ter que refazer algo aí Se a gente for continuar Eu só preciso saber da sua opinião, né? Se é isso mesmo, né? Que você quer Sim Então, porque Ai, eu gosto muito de você, sabe? Hum Mas Nossa Tem umas coisas aí, entendeu? Ai Porque eu gostei muito, entendeu? Mas você já sabe Provavelmente Você já sabe Sim Então Então A questão do irmão Você fala Isso, isso aí Ah, tá Entendi Mas e de você? O que você quer? Ah, é Não sei Acho que melhor a gente continuar como amigos Assim, sabe? Tudo bem Eu gosto bastante da sua companhia Ai, às vezes Às vezes a gente se pega, né? Qualquer coisa É, uma amizade colorida Que vem aí Exatamente Exatamente Você nem se pode tascar uns beijão, hein? Papo 1 O que você acha? Tipo assim, sabe? Ah, sim Adorei, ó Ai É, uma amizade colorida tá ótima Isso aí vai ferrar, hein? Porque eu adoro esse gostinho de frutti-frutti Esse cheirinho Eu não vou ficar muito bem com outro cara Não, mas não pode se apaixonar E agora? Calma, não Mostra aí Você pode também fazer uma terapia, entendeu? Conhecer uma pessoa aí nova Mas aí eu vou pegar Vou poder conhecer outras garotas? Claro E se eu ligar pra você e chamar que eu tô com saudade? Como é que ele vai fazer? Aí a gente mata a saudade É sério? E se ele estiver com outro cara? Aí ele querer me matar Aí eu já não sei Aí a gente vai ser escondido Porque o Magalhinha agora Ele tá grandinho, sabe? Ele tá desapegado das coisas Mas ele gosta de você Então eu quero saber Certinho dos pinguinhos Dos pinguinhos Se quando der pra rolar O Paranauê, né? Isso vai E quando não for É que o Magalhinha tá meio apelão, sabe? Ele tá apelando pras coisas Sério? Eita E agora? Mas aí a gente não vai poder mais postar fotinha Lá no nosso Instagram Aqui do celular, vai? Deixa eu ver Hum, acho que não sei Acho que melhor não, né? E agora? Ah, amizade Não, pra por sério Você tá de rolo com alguém já ou não? Não, não tô não Certeza? Eu não Vai tá solto Não tô não Absoluto É isso mesmo? Tem certeza? Absoluto Você prefere assim? É, porque Sabe? Eu gosto de você, sabe? É porque, né? Sem, sabe? Pensa aí Vamos fazer o seguinte Vou deixar você pensar até amanhã Não pega Não fica com ninguém não, hein? Tem muito gado aqui na cidade Que eu adorei você Porque, né? Isso deu muito bem Sim Então, como o Magalhinha já cresceu Ele tem a mente aberta Então ele vai deixar você pensar até amanhã Se você vai querer ser amiga Ou se você vai querer levar algo adiante Se você for querer algo adiante O Magalhinha vai preparar algo incrível pra você Então tá bom Vou com o Arlequim Uma amizade colorida, pode ser então? Ótimo Maravilhoso Então é isso Bora então? Bora então Deixa eu fazer um negócio aqui, peraí Deixa eu ver se consigo Vamos ver se vai Vamos ver se vai Vamos ver se foi Ah, não consigo te beijar não Tô tentando Oi? Tava tentando te beijar Não consigo Ah, calma aí Vem cá Vambora Ah, que gostoso Esse gostinho de frutti-frutti Vambora 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 Minha deusa Mas eu tô feliz, viu? Que você tá conquistando Crescendo as coisas Magalhinha, tropinha Não perdeu a gata O Magalhinha tá querendo conhecer outra O Magalhinha conheceu uma doida Mas eu tô com isso Eu tô com a minha irmã Ela sempre me ajuda Sim, sim, sim Vocês estão bem E ela, como é que tá? Ah, ela tá bem Eu nem sei se ela tá pra uma cidade, não Você encontrou meu irmão Mas como é que foi? Se não falou, fala pra mim Então Ai, deixa eu desligar aqui É... Eu encontrei com... Na verdade, eu não cumpri com ele Quem chamou ele foi meu irmão Porque meu irmão tava querendo tirar foto Aí chamou ele, sabe? Aí a gente se encontrou lá na pesca E é isso A gente se encontrou Ele falou com minha irmã Falou comigo E a gente foi pro Pia Foi? Mas foi de boa? Ah, então tá safe, então? Ah, sei que tem acontecido algum B.O. Como assim? Ah, sei lá Sei que tem acontecido alguma coisa Sobre o assunto lá Não Não sei nem o que tá falando Tá de boa, zero a zero? Sim Ah, então tá de boa Sei que... Ah, então é isso Então é você que quer papo mesmo Só de boa? Uhum Sim Ah, então beleza Tem que era por causa do assalto Não Não, não tem nada contra, né? Seu irmão Não tem nada contra Beleza Viu? Ele vai... Eu acho que meu irmão vai abrir uma empresa, hein? Sério? É Eu acho que é uma empresa, hein? Uma empresa que se chama FAQ Alguma coisa assim É? Não é do Magrani, não é? Da Mirela? Então, eu recebi uma proposta de emprego Assim, diferente É aonde? É... Umas pessoas assim Que andam de roxo, sabe? Sim Que andam de roxo Aí eles falam assim Que são conhecidos como os roxos Não sei nem o que é pra mim Eu falei, ah, interessante Eles falaram assim Que eu seria muito bem-vinda, entendeu? Mas e aí? Aí eu falei com ele Que eu tenho que pensar direitinho Eles têm que me, né Informar aí Do que tá rolando Pra eu saber Sim Sim Ah, eu acho que eu vou ficar Morrendo de ciúmes, viu? Mas você também Não, mas Você vai conhecer muita gente aí ainda Muita mulherada ainda Que bom, que bom E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.